Voltando aqui, novamente, vamos pegar rápido aqui que eu já explico pra vocês antes que eu morra. Voltamos aqui com o Ark, tá? Eu tô atendendo um pedido aqui de um inscrito nosso aqui que pediu pra eu pegar um ovo de dragão de gelo, tá? Pegamos aqui o ovo, tá, ó, passamos por aqui, estamos aqui na posição, pra quem quiser saber, ó, a posição que a gente pegou é 47, tá? 47.0 e 51.7, tá? Pra quem quiser saber aqui na localização do mapa aqui com o GPS, beleza? Eu tô indo rápido aqui porque eu já estava com a vida um pouco baixa, porque eu demorei um pouco pra achar. Eu fiquei dando umas voltas aqui até encontrar e encontrei, é, meio complicado, foi bem difícil, na verdade, demorou pra caramba pra achar um bicho desse, mas enfim, achamos. Agora vamos tentar chocar esse, meu queridinho aí, parece que esse dragão, ele é bem diferente dos outros dragões, tá? Em questão de aparência, assim, de visual, é, mudar bastante, então eu quero dar uma olhada pra ver como é que é. Beleza? Então a gente vai fazer isso agora, acabamos de pegar o ovo aqui, não tinha dragão nenhum em volta, tá? Parece que o ovo do dragão de gelo, é, não tem nenhum outro dragão de gelo, assim, de certa forma, protegendo, algo do tipo, porque eu não vi nada, dei uma volta e não vi, até fiquei com medo, né? Vai que ele aparece e me mata, mas não vi absolutamente nada, só tinha o ovo mesmo, tá? Pega lá de boa e faz aquela técnica que eu mostrei nos últimos vídeos, tá? Pra chocar o ovo, beleza? E vamos nessa, vamos nessa, deixa eu pegar aqui. A gente só tem que chegar ali na casa e eu preciso dar uma olhada pra ver se eu não, é, porque teve uma hora aí no último dragão que eu fiz, não sei se ficou o último, que aí eu meio que desfiz algumas fogueiras lá, não sei, parece que deu problema, preciso ver se tá tudo lá. A gente vai ver isso agora, senão eu vou ter que fazer mais. Vamos lá, dragão de gelo é o mesmo esquema, tá? É, leite de dragão, quando é pequeno e tal, só que eu vou fazer daquela forma que eu já tinha falado pra vocês, então eu vou dar leite de dragão nenhum, vou fazer daquele meu jeitinho lá. Vamos ver aqui. Deixa eu, peraí. Vou pegar essa aqui, madeira. Acho que falta mais uma, mais uma fogueira, né? Bom, se não falta, eu falto, eu vou colocar do mesmo jeito. Só preciso de mais item. Preciso de pedra, palha. Vamos pegar ali no cantinho. Vou pegar aqui, ó. Lembra que eu tô com ovo aqui nas minhas mãos. Posso esquecer. Cara, foi bem complicado mesmo de achar, vocês não tem noção, cara. Foi bem difícil mesmo, tá? Não tô falando pra falar não, foi bem complicadinho. Vou achar depois de um tempão. Vou pegar madeira. Bom, beleza. Não sei se isso que a gente pegou vai bastar, porque como eu falei pra vocês, não lembro muito bem de quanto eu precisava pra fazer. Chocar o ovo, né? Mas vamos lá. Se não der, a gente faz mais fogueira. Bom, a gente vai vendo. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Já imaginei que eu ia ficar com fome. Vamos lá em cima rapidão pegar comida, porque senão eu vou morrer, cara. Porque minha vida já tá baixa por causa do frio que a gente passou lá. Então vai ficar meio complicado. Só deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra comer aqui. Já tem isso daqui. Peguei? Não, não peguei. Caraca, tipo, você não pegou. Mano, eu fico sempre em choque, cara. Quando eu pego o ovo pra chocar, eu fico sempre em choque pra ver se eu vou comer ou não, mano. Eu fico morrendo de medo. Eu não tenho medo de fazer besteira, saca? Nossa, eu pensou se eu pego e como o ovo. Caraca, mano. O modo de vídeo de achar esse negócio, eu vou lá e como, mano. Nossa, que bola fora. Bom, vamos lá. Vou jogar o ovo aqui. E vamos ver se isso daqui já basta pra gente ir. Tá, peraí. Vou colocar de novo. Porque aqui ficou muito pra fora. Pronto, aí ficou melhor. Pronto. Tentar acender rápido. Pra gente não gastar coisa. Vocês vêem, né? Que é fogueira pra caramba. Ainda mais que o dragão é de gelo. Peraí, o ovo é de gelo, né? Não sei se precisa de tanta coisa assim, não. Peraí, vamos ver. É muito frio, não precisa assim. Pra chocar, precisa mesmo sendo de gelo, né? Às vezes, sei lá, muda, né? Deu? Tá incubando. Faltam cinco minutos. Só que tá faltando uma fogueira, pelo que parece. Senão, estaria mais rápido. Ele tá em cima de alguma fogueira. Ele do outro lado tem um bagulhete perto dele. Mas é só ficar atento ali pra gente não... Porque ele queima, tá? Ele pega fogo. Se vocês querem saber, se você deixar ele perto, em cima da fogueira ali, e chocar, ele morre queimado. Tô com carne? Tô com carne? Não. Mas também agora não vai adiantar muito estar com carne. Ah, tá. Tente pegar uma carne pedida. Acho que são cinco minutos, né? Ó, ela tá mais rápida. Se pá, respawna, né? É... Dragão lá, o ovo de dragão. Parece que esse dragão de gelo, cara, é bem da hora, mano. Sei lá, ele tem tipo uma coroa na cabeça, sabe? Tipo, uma... Não é igual esses dragões aqui. Ele tem vários espinhos. Ele tem tipo uma coroa, realmente uma coroa na cabeça, em vez de uns negócios assim, saca? Parece ser um bicho muito foda. Eu quero muito ver esse dragão, mano. E provavelmente eu vou ficar andando só com ele, né? Não sei, vamos ver. Faltam quatro minutos. Nível... Qual o nível dele? É filho de 16, 16. Ah, eu prefiro muito mais, cara, pegar um dragão assim. Quando é dragão, eu prefiro pegar o nível bem baixo. Porque aí eu consigo aumentar o que eu quero. É um... 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 Um outro, esse verdão aqui que eu preciso dar comida pra ele Faz tempo que eu não saio com ele, deixa eu ver aqui os negócios Eu parei um pouco de jogar Ark, cara Porque eu tinha comprado um jogo novo aí, eu queria jogar Que é o que eu acabei postando, enfim, eu tava postando um tempinho aí Que é o ataque de titãs, cara Attack on Titan, que eu acho muito foda o anime, então Peguei pra postar Mas a gente sempre volta aqui com o Ark, cara Que é a essência, né, do canal no momento Mas vamos lá, também tá mais peso, cara Esse aqui é um bicho que tu aguente, cara Esse de veneno aqui, mano, é meio zoado, sei lá Não gostei muito não Achei o outro aqui é até melhor, mas esse daqui é bem zoadinho Vamos ver como é que vai ser esse daqui Sempre atento, tá, quando sair o ovo e estourar Fica preparado pra apagar a fogueira, pelo menos é o que eu faço Ó, dois minutos Porque se ele fica em cima do fogo, ele já era Mano, eu não sei se eu faço uma barreira em volta da casa, cara Tô bem em dúvida quanto a isso Não sei se eu faço, tipo, uma... Um cercado Eu acho que ficaria melhor, né, do que deixar eles soltos assim Ou não, né, sei lá, cara Só que tipo, fazer de madeira de novo, cara Madeira eu acho bem simples Madeira eu acho um bagulho pra decorar só, sabe Colocar, fazer um bagulho assim, ó As casas assim e tal, os negocinhos Fazer um negócio mais forte, colocar um troço, sei lá Bom, cara, não sei Eu não sei de nada, eu não sei de nada Eu tô falando, falando e não falo nada Eu preciso pensar ainda Vou ver ainda o que eu faço Tô meio perdido Eu tô aí acumulando bastante metal Eu tenho quase 300 ainda Eu quero criar um negócio melhor, cara Eu tô querendo criar essa forja Essa forja aqui, ó Preciso de 2.500 de metal fundido Eu tenho 357 agora Pegando metal, pegando metal Falta 1 minuto e 36 Beleza Tá pouco, hein, garotão Falta pouquinho Ah, eu lembrei porque eu desfiz aqui os negócios O Kragun, quando ele apareceu ali Ele não passava aqui nesse bagulhete Eu tive que tirar tudo pra ele passar pelos negócios E passar pela porta Ele não passava por cima dos Das churrasqueiras aqui Se ele cresce aqui dentro, cara Ele não sai depois Aí eu vou ter que destruir tudo, entendeu Se eu destruir o teto, aí fudeu Porque tem coisa lá em cima Falta Muito frio Nossa, que pariu Fogou um Ai, falei palavrão, cara Desculpa aí Curto muito ficar falando essas coisas Apagou Tá vendo? Por que eu não gosto de deixar certinho, mano? Se apagar mais um agora já era Porque eu não tenho coisa Pra repor Espero que não apague Falta uns segundos 55, 54, 53 Tá indo Vou perutilizar o de um 50kg, hein, bicha Pesado pra caralho Valei de novo, mano Ah, garotinho Lembrando pra você Sempre, ó Localização É aquela que eu falei no início do vídeo Esqueci a localização Onde eu tava Tava muito Bilhadinho ali 24, 23 Tá indo Ficar preparado daqui a pouco Ficar aqui mais pro fundo E tá quente pra caramba 15 Volta Muito frio Caraca Agora ferrou Pera aí Deixa eu correr Mano, lascou Faltava segundos Os caras Apagou um bagulho lá Vai, vai, vai Que apagou Qual apagou Qual que apagou Esse daqui Vai, vai logo Deixa eu perder No link daqui Daqui a pouco Eu tenho que apagar O negócio 3, 2, 1 Vai sair Apagar Não quero ninguém Queimado aqui não Depois eu preciso repor Os negócios aqui Porque senão Pô caramba Então depois vai dar ruim Olha lá Pegamos Dragão Glacial Olha a cabeça dele Tio que eu tinha falado Olha isso daqui Nossa Que pica Deixa eu tirar aqui Desativar a movimentação Livre Mano Esse daqui Parece ser da hora Só que Seguir agora A gente Que vai ser fogo Quer ver Ele não vai querer Sair dali Olha lá Saco mano Eu odeio Ficar Ficar desmontando As coisas Bom Me segue Antes que você cresça Um pouco Depois não passa Mais em nada Vai ter que desmontar Tudo Aí sim Eu vou ficar chateado Ah bom Pensei que ia ter que desmontar Tudo de novo Vai Vai Bem vindo Ele para bem longe Ele tá como se ele fosse gigante Tá com a configuração padrão Pararam todos Meu Deus do céu Pensa num dragão Foda Olha isso daqui Olha isso daqui É que não dá pra ir Não tá grande ainda Mas olha isso daqui Caralho Você vai ficar muito pica Olha isso Nossa Que zoado Foda Gostei pra caramba Deixa eu repor lá Senão eu esqueço Tá com pedra aí Meu querido Não Senão eu esqueço Se eu preciso de mais um Aí dá esse problema Eu prefiro fazer mais do que um Só Fazer dois A mais Por isso que eu falei Prefiro sempre deixar mais um pouco A mais Porque se para um E o outro Não precisa ficar desesperado Sai caralho Morre Oxi Fugado Ficou uma banha Esses bichos aqui Eu não gosto Eles ficam tirando Vida da minha armadura Nossa Tô chovendo forte Tá enchendo lá Meu recipiente Essa cisterna É bom chover Enche minha cisterna Eu coloquei lá Pra fazer pra plantação Deixa eu dar um pouquinho Mais pra frente Deixa eu repor lá Mas que eu esqueço Pronto Pronto Mano 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 Sério mesmo O dragão Até agora Mais da hora Que eu vi Esse daqui Muito louco Ele parece que não tem a cara Meio tonta Que nem esses bichos aí Isso daqui é um dragão Isso daqui é um dragão O resto é outra coisa Olha a calda Ai Passando que louco O cara que tá chovendo Que é um caramba Vamos pegar mais metal Tá enchendo Minha cisterna Acho que tá enchendo A gente nem vê lá Chovendo aqui também Deve tá enchendo Minha cisterna ali embaixo Quase que parou Bom galera A gente vai finalizando O vídeo por aqui Só trouxe mais Pelo pedido Do inscrito Aqui do junior piloto Ele pediu pra gente Fazer E conseguir o dragão de gelo E tá aí Demorou um pouco Procurei Consegui encontrar Muito top Cara Esse bicho aqui É muito diferente É Gostei bastante mesmo Cara Ele é Sei lá Não sei Cara Não sei explicar A cabeça dele É mó top Muito louco Cara Muito louco mesmo Muito da hora Bom galera A gente vai finalizando O vídeo por aqui Então agradeço A audiência de vocês Obrigado Um abraço Valeu É nóis Tchau